Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e como sempre, né, recadinho. Visite meu site lulamper.com.br. Tá aqui o link e tá também na descrição do vídeo. Vão conhecer as peças maravilhosas que tem no meu curso, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer essa pecinha. É um porta absorvente ou uma mini necessaire. Tá? Ela tem outras utilidades também, né? É muito fácil de fazer e super útil, gente. Olha, as iniciantes vão, assim, amar essa peça. Nós que já conhecemos, já sabemos costurar bastante, a gente faz, acho que umas 15, assim, no dia. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um molde que é bem rápido, sabe? Fácil. Vocês vão cortar um retângulo de 17 por 15 centímetros. Dobra. Dobra ao meio, nessa posição dos 15 centímetros. E aqui mede 2 centímetros e mais 2 centímetros. E marca. Que é a caixinha de leite, né? Aqui em cima. Dessa base pra cá, mede 1 centímetro e meio. E bota e marca. Aí, só faz isso, olha. Tá? Dá só uma curvinha e aqui desce. Vem a curvinha aqui e vocês descem. Tá? É muito simples, tá? Aí, corta. Pronto. Fica assim. Aí, nós vamos cortar. Eu tô usando o tricoline. Duas pro forro. E duas pra principal. Essa aqui já tá estruturada, essa parte, tá? Vocês podem usar a manta R1 ou uma entretela. Não tem necessidade de manta R2, tá? Então, vamos começar. Vamos precisar também de um zíper de 15 centímetros. É número 3. Vamos começar. Encontrar o meio na parte de cima. Marcar. Encontrar o meio do zíper também. No meio, marquei. Agora, vamos fazer isso. Posicionar aqui no meio. Meio com meio, tá? E o zíper tá virado pro lado direito, olha. Direito com direito. Então, marcamos aqui, né? Agora, vamos colocar o forro. Direito com direito. Deixa eu também marcar aqui o meio, só pra facilitar, pra gente não perder muito tempo. Pronto. Com o zíper, com o pezinho de zíper, passar a costurinha em toda essa região, desvirar e rebater esse zíper. Deixa eu mudar aqui, gente, a posição. Colocar pra cá, olha. Colocar o cursor pra cá, pra esse lado. Vai fazer a mesma coisa. Pronto. Passa uma costurinha, desvira e rebate essa costura. Aí, vamos pegar o outro lado. Coloca aqui, costurinha com costurinha. Aquele processo normal do zíper, né? Pega a parte do meio, coloca aqui também. Três. Passa uma costurinha e rebate a costura. Vamos lá, então. Tchau. 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 Ficou assim, olha, já rebati a costura, uma peça bem simples e útil, fica assim, agora vamos fazer isso. Deixa eu colocar aqui no meio, um pouquinho. Costurinha com costurinha aqui. Outro lado também, costurinha com costurinha, tem que ficar bem certinho assim. Pronto. Vamos deixar uma abertura na parte do forro. De seis centímetros. Só pra desvirar. Aí, vamos fazer assim. Começar aqui com retrocesso, pezinho de máquina, volta, retrocesso, volta. Aí, vamos pegar aqui, olha, lateral, pezinho de máquina. Aqui nessa parte de baixo, costurar todo o pezinho de máquina e aqui também, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 já fiz as costuras e já aproveitei e fechei as caixinhas dobrei assim e fiz a costurinha em todas as laterais é muito simples né pronto agora vamos desvirar e já fiz as costuras vou passar uma costurinha aqui bem rente na abertura e a peça já ficou pronta então mais uma pecinha linda fácil de fazer para presentear lembrando que quem tiver interesse nos moldes acessem o link do grupo que está aqui na tela e também na descrição do vídeo clique em mostrar mais tem gente dizendo eu não estou encontrando gente olhem bem aqui abaixo aí tem escrito lá mostrar mais vocês cliquem em mostrar mais né e vai aparecer o link só é clicar nesse link e pedir participação que eu aprovo com muito prazer um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí